A CIDADE NO BRASIL 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 nada, só agradecer, bem, passou uma semana, aí novamente o anjo foi, tava voando, né, pra fazer uma visita pra Deus, pra ver o que ele tinha que fazer naquele dia, e quando ele passou, gente, ele viu aquele mesmo passarinho, quase a quebrada, nem tinha tanta comida, continuava sujo, mas o passarinho tava alegre, 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 agradecendo por tudo, aí ele parou e perguntou, e aí passarinho, como é que tá? E o passarinho falou pra ele assim, poxa, tá tudo ótimo, sabe, eu sei que isso aqui vai passar rápido, então eu tenho fé em Deus, tudo vai melhorar e eu tô muito feliz, tá? Muito obrigada pela força que você me deu. E ele voou, chegou lá com Deus e disse assim, Deus, eu queria entender, sabe aquele passarinho que eu passei, tava daquele jeito, só reclamava, só reclamava, tu mandava aquele recado? Fala, acho assim, olha, fala pra ele começar a agradecer, tá, que isso tudo vai acabar rápido. Eu pensei que no dia seguinte ele já ia te encontrar, Senhor, ele não ia ficar mais naquela situação. Ontem eu passei, ele tava alegre, agradecendo, mesmo na situação difícil, agradecendo por tudo. Aí eu vim aqui, sabe assim, ó, por que que tu não tirou ele daquela situação? Aí Deus disse pro anjo, porque ele precisa passar por aquela situação pra ele melhorar. Você notou como ele passou a agradecer as coisas? A vida dele vai ficar bem melhor, sabe por quê? Porque ele aprendeu a agradecer. Bem, vamos pro nosso conteúdo, um beijo em vocês. Queridos alunos, hoje nós vamos trabalhar a regência nominal. Não vai ser difícil pra vocês, porque vocês acabaram de estudar regência verbal. Lembram, o que é regência verbal? A relação entre o verbo e o seu complemento. Então, o que seria a regência nominal? A relação entre o nome e o seu complemento. Mas nome, como nome, professora? Olha só, regência nominal é a relação existente entre o nome, que pode ser um substantivo, um adjetivo ou um adverbo, e os termos regidos por ele. Essa relação sempre ocorre com uma preposição. Então, vamos ver na prática. Primeira oração. Silda está preocupada com o seu peço. Sujeito, Silda. Está preocupada, predicado, verbo de ligação, predicativo do sujeito. Notem, o predicativo do sujeito é uma característica do sujeito. Preocupada, né? Se é uma característica, aqui eu tenho um adjetivo. Se eu tivesse falado assim pra vocês, Silda está preocupada. Silda, vocês falaram pra mim. Silda, a Silda está preocupada com o quê? Notem que essa palavra, sozinha, ela não tem sentido. Ela pede outro termo pra completar o sentido dela. Se ela pede outro, eu vou chamar esse termo de termo regente. Quem está completando nessa frase o sentido dela? Silda está preocupada com o quê? Com o seu peso, gente. Pandemia, só em casa, comendo, comendo, comendo. Estou preocupada com o meu peso. Oito quilos a mais. Não espalhe. Bem, Silda está preocupada com o quê? Com o seu peso. Notem que o elemento que completa o termo regente, eu chamo de termo regido. O termo regido na regência nominal sempre vem com uma preposição. Tranquilo? Bem, olhem o segundo exemplo. Irmã Francisca tem fé em Deus. Sujeito, irmã Francisca. Irmã Francisca tem o quê? Fé em Deus. Verbo transitivo direto. Ela tem o quê? Fé em Deus. Fé seria o núcleo do objeto direto. Se eu tivesse falado só assim. Irmã Francisca tem fé. Pessoal, ela tem fé em quê? Em quem? Em quem? Em Deus. Termo regente. Fé. Termo regido que completa ele. Em Deus. Agora sim a frase está completa. Notem. A palavra fé é um substantivo. A fé. Esse termo está completando um substantivo, está completando um nome. Logo, eu tenho aqui uma relação de regência nominal. Tranquilo aí? Terceiro exemplo. Todos votaram contrariamente à proposta. Essa proposta aí com certeza foi dar volta às aulas, né gente? O pessoal não quer voltar comigo e da família. Bem, sujeito. Todos votaram. Olha lá. Contrariamente. Contrariamente a de velho. Contrariamente a quê? A proposta. Logo, termo regente. Termo regido. Aqui eu tenho uma regência nominal. Relação entre um adverbio e o seu termo regido. Que vem através de uma preposição. Tá? Aqui, através de uma preposição. Ok? Prestem bem atenção nesses exemplos. Vocês observaram a relação entre os termos que eu marquei para vocês. E olharam o que é uma regência nominal. Daqui a pouco vocês vão conhecer um outro elemento. Bem, agora nós vamos estudar o complemento nominal. Eu precisava antes trabalhar com vocês a regência nominal para vocês entenderem o que é o complemento nominal. Olhem só. O que seria o complemento nominal? Olha como é fácil. É o termo que completa o sentido dos nomes substantivo, abstrato, adjetivo e adverbio. Olha lá. As mesmas frases que eu trabalhei para vocês na regência. Notem só. Eu tenho aqui. Se o termo está preocupada, preocupada com o pé, com o seu peso. Isso aqui, gente, é o termo regido. Está completando o sentido desse nome. E eu chamo esse termo regido de complemento nominal. Complemento nominal. Senhora, por que complemento nominal? Porque está completando um nome. Está completando um adjetivo. Para esse adjetivo ter sentido, ele precisa desse complemento. Segunda frase. Irmã Francisca tem fé. Fé em quem? Em Deus. Em Deus. Complemento nominal. Por que complemento nominal? Porque está completando um substantivo e esse substantivo é abstrato. Todos votaram contrariamente à proposta. Olha aqui. Todos votaram contrariamente a quê? A proposta. A proposta está completando o sentido de um adverbio. Complemento nominal. Ok. Ah, Cilda. Então, eu só vou achar complemento nominal quando eu tiver a relação entre o nome e o seu complemento. Sim. O complemento desse nome, aquele termo que está completando o sentido do nome, eu vou chamar de complemento nominal. Bem, observação importante. Vocês não podem confundir complemento nominal, adjunta de nominal e objeto indireto. Os alunos confundem muito, mas eles confundem porque eles não analisam de forma correta. Eu vou mostrar para vocês, tá? Como analisar e não fazer essa confusão. Olhem só. Eu digo assim. Todos os alunos tinham muito carinho pela professora Cilda. Olha lá. Todos os alunos tinham muito carinho. Tinha muito carinho por quem? Pela professora Cilda. Notem só. Carinho. O carinho é um substantivo. Substantivo abstrato. Né? Olha só. Substantivo abstrato. Aqui o termo completou o sentido dele. Olha só. Termo regístico. É o nome, né? Substantivo abstrato. Termo regístico. Reposição. Termo regístico tem a preposição. Eu tenho um termo que completa um termo regente. Esse termo regente é um substantivo abstrato. Logo, aqui eu tenho regência nominal. Esse elemento que está completando esse substantivo abstrato é o complemento nominal. Ok? Segundo caso. Os livros de aventura são muito procurados. Os livros... Que livros? De aventura. Nota. Termo regente. Livro. Termo regido. De aventura. Ah, pessoal. Tem uma preposição aqui. Verdade. Tem uma preposição. Isso aqui pertence a que classe gramatical? Substantivo. Substantivo. É substantivo abstrato? Não. Tranquilo aí? Substantivo concreto. Isso é substantivo concreto. Logo, esse termo aqui que está se referindo, ele vai ser um adjunto. Adinominal. Toda vez que o termo se refere a um nome que seja um substantivo concreto, eu posso afirmar que é um adjunto adinominal. Por quê? Porque se fosse complemento, teria que ser um substantivo abstrato. Tranquilo até aí? Terceiro caso. Eles necessitavam de carinho. Eles necessitavam de quê? De carinho. Vamos analisar esse termo aqui. Isso aqui é um nome? Não. Isso é um verbo. Verbo transitivo indireto. Quem necessita, necessita de alguma coisa. Necessitavam de quê? De carinho. Quem completa o verbo transitivo direto? Indireto, desculpe. É o objeto indireto. Por isso que ele vem com preposição. Notaram aí? Eu não posso dizer que isso aqui é um complemento nominal, porque não está completando o nome. Está completando o verbo. O que é que completa o verbo? Objeto indireto, objeto indireto. Tem preposição? Objeto indireto. Agora, se eu tivesse a frase. Eles tinham necessidade de carinho. Olha lá. Eles tinham o quê? Necessidade. Verbo transitivo direto. Aqui, objeto direto. Se eu digo só assim, eles tinham necessidade. Essa frase estaria completa? Não. Quem tem necessidade, tem necessidade de alguma coisa. Notem só. Tinha o quê? Necessidade. De quê? De carinho. A necessidade, substantiva a verdade. Logo, aqui, termo regente. Aqui, termo regido. O termo é regido pela preposição de. Aqui, eu tenho um substantivo abstrato. Logo, esse elemento que completa o sentido desse substantivo abstrato é um complemento nominal. Observaram como não dá para você confundir, mas para isso você tem que analisar toda a oração. Gente, vocês têm exercícios para resolver. Façam com calma, com carinho. Se precisar, assistam de novo as aulas. Está bem explicadinho. Bom trabalho. Bom trabalho. Bom trabalho.